Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu tô aqui pra fazer um treino pra vocês sobre atacante, cara. Tem um amigo meu que tá aqui, o Didio. Chega aqui, Didio. Esse aqui é o atacante meu aqui, forte, hein? Vai fazer gol até falar chega aqui hoje. A gente vai tá fazendo alguns exercícios aí, pessoal, e ele vai tá demonstrando aí pra gente várias formas de você poder melhorar essa finalização sua no gol, beleza? Então acompanha a gente até o final aí, que vocês vão gostar, beleza? Bora lá pro vídeo então, é nóis! Galera, o seguinte, hein? Primeiro exercício que a gente vai tá fazendo, a gente vai usar esse circuitozinho aqui. Pega aqui, Evandrin. Coninhozinho amarelo, certo? Com o conezinho preto. Então a gente vai trabalhar algumas passadas aqui, certo? De frente, passada lateral, dois saltos lá, depois a finalização no gol, beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Galera, o segundo exercício é o seguinte, hein? Coloquei aqui quatro pratos pretinhos, a gente vai fazer um deslocamento e aí sai pra finalizar, tanto na direita como na esquerda, tá bom? Então bora lá então! Galera, o seguinte, ó, nosso terceiro exercício é o seguinte, coloquei lá quatro pratinhos, um próximo ao outro e dois afastados. O que que a gente vai fazer? Eu vou imaginar que aqui é o marcador, certo? Eu vou antecipar ele por um lado, domino a bola ajeitando e já finalizo, certo? Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Então exemplo, a gente tá com a bola aí, tô aqui, antecipei a jogada, já domino tirando e finalizo no gol, certo? Galera, esse próximo exercício é o seguinte, Olha aqui, eu montei esse espaço aqui com os pratinhos, o atacante vai posicionar aqui entre esses dois aqui, certo? Vai fazer aproximação, recebeu a bola, deu o tapa pra trás, abre e recebe na frente já pra poder finalizar, certo? Tá bom? Então vai ser isso aqui, acompanha os exemplos aí, é nóis! Tchau! 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 Tchau!